O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. O Conselho das Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul realizou na última terça-feira o 28º Seminário de Municipalização da Saúde. O evento abordou a responsabilidade do financiamento entre os entes federados e o terceiro ciclo de qualificação da gestão municipal. Entre os temas que foram debatidos pelos gestores dos 497 municípios gaúchos, o programa Mais Médicos e as mudanças no sistema de consulta especializadas no Estado.